Fala galera, aqui quem fala é o Nerd Magrelo e tô de volta aqui no canal com um vídeo diferente com o jogo Unrival 2 que é pra ajudar a galera aí a tentar pegar o troféu de tempo da fase Ridaway. Esse troféu é um pouco complicado, porém é só questão de treino. Eu vou deixar algumas dicas aí, prestem atenção no vídeo e divirtam-se! E antes de mais nada, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e também clica no sininho pra receber uma possível notificação dos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Querida Criança Legendas por Querida Criança Legendas por Querida Criança Legendas por Querida Criança Tchau, tchau. 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 Tchau.